Eu acho uma pouca vergonha o que o fulano do 802 está fazendo. Ele está perturbando a lei máxima do silêncio. Às 10 e 2 ele está orinando, orinando diretamente na água, em vez de ir ali na porcelana onde faz menos barulho. O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? A priori, venho através desta reunião informar que os senhores estão recebendo esta multa condominal por perturbação do sossego alheio. Passar bem?